Estamos gravando, boa tarde, esperar alguns minutinhos, são 2h32 para a gente apresentar. Queria apresentar a Jamile de Souza, Lisboa, que está aí também, essa moça bonita de cabelos ruivos, que faz parte da pesquisa também. A gente está com esse grupo, Maria Eduarda, eita, aí ela. Jamile, então, quando você fica com o seu microfone aberto também, e aí a gente vai apresentando junto, quando você quiser falar alguma coisa, você pode interromper à vontade, tá? Tá bom. Complementar alguma coisa? Isso, eu vou falar qualquer coisa que você queira. Trabalho é nosso. Gente, então, olha, eu acho que a gente já tem um fórunzinho, né? Eu vou dar início, então, ao trabalho. Boa tarde, então, para todo mundo. Acho que é melhor ficar com o microfone fechado, talvez está dando retorno. Eduarda. Bom, então, gente, vamos lá. Para não tomar muito tempo, porque depois tem outra atividade, senão fica ruim, né? Para a gente não tomar tempo da outra atividade, que a gente tem bastante coisinha para falar. Então, eu vou dividir a tela aqui com vocês. A gente preparou um PowerPoint, tá? Eu não consigo botar o PowerPoint inteiro na tela. Tem que aprender isso. Mas a gente pode fazer assim, já fica legal, tá? Então, vamos lá, gente. Esse estudo, então, né? Se chama Estudando na Pandemia, Relatos Autoetnográficos de Alunas de Licenciatura. E foi realizada essa pesquisa por mim, pela Isabel, a Jamile, que está aqui presente, a Luciana Laje, Paloma, Raíssa, que também está aqui presente, Kézia, Oi, Yasmin, minha aluna, tá? Então, foi esse nosso grupinho de pesquisa que fizemos esse estudo. A gente vai explicar como. Esse trabalho faz parte... Aqui, olha. O presente estudo, de caráter exploratório, faz parte de um projeto iniciado em 2016, sob o título O Lugar de Estudar, que tem por objetivo geral compreender, através de abordagem etnográfica, como futuros professores se relacionam com o estudo, tá? Então, esse grupo de pesquisa, eu o inaugurei em 2016. Na época, a Thalita era monitora da disciplina de Organização da Educação Brasileira. E a gente percebia que, como monitora, ela percebia que os estudantes tinham muita dificuldade de acompanhar as leituras, de fazer as leituras, sabe? E realmente, propriamente, de estudar. Então, a gente fez essa pesquisa, fizemos várias entrevistas, um número grande, ela pegou uma parte dessas entrevistas e fez, inclusive, o TCC dela, onde ela analisou, especificamente, mulheres. Ela pegou, das entrevistas todas que a gente fez, ela fez um recorte com mulheres trabalhadoras. Então, ela pegou só esse recorte. E aí descobriu, assim, é muito legal o TCC dela, está na nossa bibliografia e está no repositório. Aconselho vocês a lerem, quem quiser, a conhecer o trabalho da Thalita. E, a partir de então, depois eu viajei e esse grupo de estudo ficou parado. E agora a gente retomou por conta dessa situação de pandemia. E a pergunta que a gente se fez, então, foi, o objetivo geral desta pesquisa, especificamente, é investigar os impactos da pandemia e do ensino remoto emergencial na relação de estudantes de duas licenciaturas do campus da UF em Angra dos Reis com o Estudar. Então, qual que é a ideia? A gente já sabia, em pesquisas anteriores desse grupo de pesquisa, que as pessoas tinham dificuldade de estudar, por várias razões. A principal delas, talvez, pelos estudos que a gente fez, é uma falta de convivência com pessoas no seu meio de socialização primária, como a gente chama na sociologia, que é a família. Então, por conviver pouco com pessoas que estudam. A gente compreende, então, que o estudo é uma prática cultural e que precisa de mediação. Nosso intuito, então, é contribuir com o debate a respeito dos impactos da pandemia e o ensino remoto na rotina de estudantes a partir de pesquisa etnográfica. Por que a gente resolveu fazer uma pesquisa etnográfica? Porque, assim que veio a pandemia, essa questão do ensino se tornou uma preocupação muito grande, mais especialmente, talvez, na educação básica, mas no ensino superior também. Tanto é que as universidades demoraram muito a aderir ao ensino remoto, reconhecendo que tinham várias dificuldades. A partir de, então, do momento em que as universidades aderiram ao ensino remoto emergencial, com vários cuidados, surgiram várias pesquisas para entender o impacto disso, se as pessoas iam ter mais dificuldade, o esperado é que as pessoas teriam mais dificuldade de estudar, por várias razões. E essas pesquisas, então, a maioria delas era pesquisa de tipo quantitativa. Então, eles faziam a partir de instrumentos virtuais pela internet, que são aqueles questionários, que talvez vocês devam ter respondido a alguns deles. E a gente ficou pensando assim, poxa vida, mas se um dos perigos desse tipo de ensino é justamente a falta de acesso à internet, a gente pensou, caramba, os excluídos digitais vão ficar também excluídos das pesquisas quantitativas que são feitas a partir da internet. Como é que a gente resolve isso? Então, a gente ficou pensando nesse problema. O foco dessas pesquisas, em geral, dessas pesquisas quantitativas, quando a gente faz uma pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é fazer um levantamento bibliográfico para ver o que já foi pesquisado sobre o assunto. O foco dessas pesquisas que a gente pesquisou, que a gente levantou na nossa revisão bibliográfica, o foco delas é o acesso às ferramentas tecnológicas e à saúde mental dos estudantes. Então, elas estão mais interessadas em saber se os estudantes têm computador em casa, se têm internet, e em que medida essa situação de pandemia teria afetado a saúde mental dos estudantes, se eles estavam deprimidos, se eles estavam em condições de prosseguir os estudos. Dessas iniciativas, tivemos acesso a poucos resultados. Isso também foi uma coisa que nos chamou muita atenção do nosso grupo, porque foram inúmeros instrumentos que foram passados, preencha, vamos fazer e tal, a gente recebeu vários instrumentos pela internet, vocês todos devem ter recebido pelo menos algum, e a gente respondia aquilo, mas a discussão dos resultados foram poucos que a gente teve. Os que a gente teve, a gente vai comentar aqui. Os cursos de licenciatura, por que a gente... Então, isso, por que a gente está explicando por que a gente construiu esse objeto de pesquisa? Por que a gente resolveu estudar os cursos de licenciatura? Por que isso é relevante? Bom, por quê? Porque os cursos de licenciatura formam os professores da educação básica. Então, se a gente está preocupado com a educação básica, e se durante a pandemia os estudantes de licenciatura têm mais dificuldade ainda de estudar durante a pandemia, o que vai acontecer? Os estudantes que vão se formar durante esse período de ensino emergencial remoto, eles vão ter algum prejuízo na sua formação. Isso seria esperável. Tendo um prejuízo nessa formação, a gente pode dizer que os professores que estão sendo formados de licenciatura no período de ensino remoto emergencial vão entrar na educação básica como professores com uma certa carência, digamos assim, porque vários estudos dizem isso, que o ensino remoto, o ensino à distância, ele é um ensino com menos qualidade. Todas as bandeiras progressistas e tal de esquerda é a defesa de que o ensino seja presencial. Então, hoje a gente tem um número muito grande de universidades à distância, isso não é ideal, segundo o ponto de vista de qualidade. Então, haveria um prejuízo? Se há um prejuízo na formação dos futuros professores nos cursos de licenciatura, esse prejuízo também teria um impacto sobre a própria educação básica, já que a licenciatura forma os professores da educação básica. Outra razão para a gente estudar os cursos, especificamente os cursos de licenciatura, é porque esses cursos concentram o maior contingente de estudantes com mais vulnerabilidade socioeconômica. Isso a gente sabe a partir dos dados do exame de avaliação, do sistema de avaliação do ensino superior. Ou seja, a precariedade das licenciaturas impacta a educação... A educação básica, já falamos isso, isso aqui ficou faltando aqui. Pronto. Por que focar o estudo, ao invés de pensar no acesso à tecnologia como os outros estudos, as outras pesquisas? Então, a gente está pensando aqui o estudo como uma prática cultural não inata. O que quer dizer isso? Não tem uma pessoa que nasce com o dom de estudar e a outra nasce sem o dom de estudar. O que acontece é que pessoas têm contato, algumas pessoas têm oportunidade, especialmente no seu meio de socialização primária, de conviver com pessoas que estudam e outras não. Então, a gente diz que prática cultural é isso. Por exemplo, fumar é uma prática cultural também. Ninguém nasce sabendo fumar. Então, para a pessoa fumar, ela querer aprender a fumar e ter oportunidade de fumar, pressupõe que ela precise ter mediadores. ou seja, precisa ter fumantes mais ou menos qualificados, experientes na prática de fumar para que ela aprenda a fumar. Isso acontece também com cozinhar, com se pintar, com qualquer coisa que a gente possa imaginar. Isso faz parte do ser humano, que o ser humano é determinado pela cultura. Então, toda a prática cultural se aprende em relações de sociabilidade, que tem o papel importante dos mediadores. Essa prática específica do estudo envolve a leitura e a escrita. Para a gente estudar, a gente precisa ler e escrever. E depende também de condições de tempo e espaço. Tem uma pesquisadora que diz uma coisa muito interessante, como que o tempo, o uso do tempo livre é um privilégio de classe. Não é todo mundo que tem a possibilidade de ter tempo livre para estudar. Então, o estudo sempre esteve associado a tempo livre. Assim, de alguma forma, é um privilégio estudar. Não deveria ser, mas infelizmente é. O ambiente universitário, isso é um resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi, que eu finalizei em 2004, eu descobri uma coisa muito interessante, que fazendo um estudo longitudinal, ao longo de quatro anos, de três anos foi que eu fiz, eu entrevistei estudantes de camadas populares que não chegavam à universidade, muito familiarizadas com essas práticas de estudo, de leitura e de escrita, por falta de oportunidade no seu meio de socialização primária. E essas pessoas, ao longo do período da universidade, em três anos, quando eu entrevistava elas ao final de três anos, eu percebia que elas tinham avançado muito naquilo que eu chamo de carreira de estudantes. Pensando que tudo que é prática cultural, a gente tem uma carreira, a gente começa sabendo pouco, depois a gente vai melhorando, por exemplo, até virar um fumante muito esperto, conhecendo todas as marcas de cigarro, onde colocar cinza, como apagar a cinza, como fazer charminho com a mão, enfim, tem várias coisas, que são os fumantes mais espertos sabem fazer. E aí me chamou muita atenção, porque eu pensei assim, caramba, em três anos, a pessoa avançou muito mais, aprendeu a ler e escrever, quer dizer, quando a gente fala aprendeu a ler e escrever, gente, claro que todo mundo sabe ler e escrever, mas desenvolveu essas práticas de forma mais eficaz, mais complexa, atingindo níveis de proficiência, esse é o termo que a gente usa, tanto na escrita e na leitura, mais avançados, do que os níveis de proficiência que eles tinham adquirido na educação básica, que tem nove anos, nove, dez, onze, doze anos, educação básica ao todo são doze anos de estudo. Então, como é que pode esses doze anos de escolaridade serem menos efetivos nessa mudança de relação com o estudo do que só três anos? E aí a conclusão que eu cheguei é que isso acontecia porque na universidade os mediadores são mais qualificados. O que quer dizer isso? Na universidade, os professores universitários têm mais familiaridade com essas práticas de ler, de escrever, de estudar. E por isso, então, que apenas três anos de contato com esses mediadores é mais eficiente do que os doze anos em contato com os professores da educação básica. Entendemos, então, que a maioria dos estudantes de licenciatura estão em processo de aquisição do hábitos, o conceito do Bourdieu, do estudo. Qual o impacto tem sobre este processo o distanciamento social? Então, essa é a pergunta da gente. A pessoa está aprendendo. Então, de alguma forma, podendo conviver no meio universitário, ela vê as pessoas estudando, vê os professores estudando, ou teoricamente deveria ver. Será que esse distanciamento durante esse processo tem um efeito muito negativo? Essa era a pergunta que a gente se fazia. E aqui são os objetivos específicos da nossa pesquisa. conhecer a relação prévia dos sujeitos da pesquisa e sua trajetória como estudante. Então, a gente queria saber, quando a gente quer saber o impacto de um evento, a gente tem que saber como é que acontecia antes e o que aconteceu depois para saber se esse evento teve um impacto ou não nessa história. conhecer a relação dos sujeitos da pesquisa com o estudo hoje. Conhecer suas rotinas e o lugar do estudo nas mesmas. Onde é que a pessoa estuda dentro de casa? Qual o tempinho que ela tem? Conhecer o uso do tempo livre. Conhecer o impacto da pandemia em suas vidas financeiras e possíveis gastos extras para adaptação ao período de ensino remoto. Conhecer as estratégias cotidianas de estudo. Conhecer os efeitos da pandemia sobre a relação destas estudantes com o estudo, por fim. Então, vocês veem que são questões que não são comuns, não são comumente pesquisadas nessas pesquisas quantitativas, nesses instrumentos que a gente preenche na internet. E são respostas que a gente gostaria de saber que não podem ser reduzidas a uma coisa assim sim, não, de zero a 10, como é típico nas pesquisas quantitativas. Por isso, por conta da natureza do que a gente queria saber, é que a gente lançou mão dessa pesquisa etnográfica. Então, aqui falando um pouquinho do contexto. Quer falar um pouquinho, Jamília, do contexto? Não estou conseguindo ler muito bem, porque eu estou pelo celular. Calma aí. Tá. Então, aí, durante essa pesquisa, acabou que foi meio que um por acaso, né, que a gente acabou conversando sobre muita coisa durante o decorrer da aula e da disciplina que nós alunos que participamos dessa pesquisa estávamos inscritos. Então, acabou que de muita conversa, sabe, de um momento, assim, de proximidade, de a gente tentar se compreender, conversar realmente, a gente foi vendo essas demandas, essas coisas que, caramba, isso é importante para a gente. nessas conversas a gente vê coisas tão interessantes que realmente afetam o estudo e afetam a nossa vida como um todo, com certeza essas mesmas coisas ou coisas muito diferentes também afetam outras pessoas e seria muito interessante a gente acabar descobrindo isso a partir de uma pesquisa, né? E aí, vamos lá, a gente acabou se juntando e fazendo isso, né? Isso. E aí, a gente... Fala, fala. Então, e aí a gente acabou que a gente estabeleceu, ok, vamos então ver como se dá esse ensino durante a pandemia, que é o que a gente está vivendo e o que a gente está discutindo. Então, a gente teve essa coisa também da diferenciação do ensino emergencial e educação à distância. Lá, a gente percebeu durante a nossa pesquisa e também observação, né? Que é muito diferente um ensino remoto emergencial de uma educação à distância, principalmente para o planejamento, sabe? Uma educação à distância já é planejada para ser à distância. Um ensino remoto emergencial é simplesmente uma medida realmente emergencial de última hora. Então, a gente já viu que começavam os problemas começavam no planejamento como um todo, de uma hora para a outra e a gente via que a gente via muitas dificuldades dos alunos em ter acesso às aulas dos próprios professores, em terem acesso às plataformas e conseguirem fazer o planejamento de aula, sabe? De acordo com o que a gente estava vivendo. E aí, a gente foi começando a ver, de acordo com o que a gente estava conversando, que um dos pontos importantes também era essa questão da vulnerabilidade socioeconômica dos estudantes, sabe? porque você requer de internet, você requer pelo menos de um celular, você requer de um computador. Então, são questões que parecem muito simples para um dia a dia onde a gente vê, nossa, todo mundo está conectado, mas será que as ferramentas funcionam da mesma forma que a pessoa consegue se conectar a uma rede social, por exemplo, sabe? Então, são demandas que nem sempre um celular que você consegue conversar pelo WhatsApp com alguém, você consegue abrir outras plataformas, você consegue baixar os aplicativos para você entrar nas plataformas utilizadas pela universidade. Então, a gente começou a se preocupar com esse contexto mesmo. Posso baixar, né? Aí, aqui, a gente começou a ver o perfil dos estudantes, a gente começou a pesquisar de acordo com o que a gente já via, né? Já começava a observar nas nossas próprias conversas, a gente foi expandindo um pouco e vendo, ok, mas o que acontece com esses outros, com as outras pessoas em geral, né? E a gente foi vendo, por exemplo, aqui nesse gráfico, mostra que 87% da população, população dos estudantes de ensino superior, são do ensino privado, então, a parcela muito pequena são de universidades públicas, então, a gente sabe que dentro das universidades públicas muito poucos entram, sabe? Então, são estudantes que se dedicam e tudo mais e também, claro, o perfil socioeconômico de estudantes são de, são muito baixos, sabe? Então, professora, quer completar? Eu acho que eu estou me errando. Vamos, 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 passa a bola agora um pouquinho. Então, aqui, a gente, o que chamou a gente de atenção desse gráfico, né? Que 4,5% só de toda a população dos estudantes universitários no Brasil hoje estão nas universidades federais, né? Então, para imaginar como é concorrida, como são concorridas essas vagas, né? Então, assim, no âmbito geral dos estudantes universitários, a gente poderia supor que esses estudantes aqui são aqueles que têm maior facilidade com os estudos, né? Porque, porque é muito difícil entrar numa universidade federal, né? São só 4%, é muito seletivo, né? É um acesso muito seletivo. Os outros estão nas escolas privadas e aqui são 5,1% são as escolas, escolas que eu digo universidades, né? Estaduais e 2,9% universidades municipais. Então, esses aqui são muito, muito seletivos. Aí, a gente pegou o texto do Gusso, né? Um trabalho sobre ensino remoto também, que a gente estudou na nossa, na nossa pesquisa bibliográfica, e a gente viu mais ou menos o perfil desse estudante das federais, daquele, que é esse pouquinho aqui, olha, 4,5%. Então, desse gráfico aqui, a gente está pegando o perfil desses estudantes aqui. Então, a gente vê que 53,5% são de família com renda mensal per capita de até um salário mínimo, ou seja, um valor, uma entrada muito, muito pequena, tá? 54,6%, né? Um pouquinho mais da metade são meninas, são de sexo feminino. 51,2% são pretos, pardos ou quilombolas. 0,9% são indígenas. 74,9% das residências têm algum tipo de acesso à internet. Isso aqui é interessante, né? Algum tipo de acesso à internet. ou seja, 20 e poucos, 26% das residências daqueles estudantes que já são elite porque estão na Universidade Federal, imagina o resto, né? Não tem nenhum tipo de acesso à internet. 88,7% do acesso é feito por meio de celular e correspondem a 34,4% resistência. Aqui está errado, gente, eu devia ter apagado essa parte aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. É isso aqui. Então, a maior parte do acesso à internet é feito por celular que, como a Jamile falou, tem muitos problemas, muita instabilidade. E quase metade das residências possuem microcomputador, mas a outra metade não tem computador, ou seja, as pessoas estudam pelo celular. Aqui, a gente tabulou uma das poucas pesquisas cujos dados a gente teve acesso, de cujos dados a gente teve acesso, que foi a pesquisa desenvolvida pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Educação de Pedagogia de Angra dos Reis. E são dados que coincidem em grande parte com os que a gente viu anteriormente, mas eles perguntam outras coisas também que interessam a gente aqui no caso. 85% não apresentou problemas com as novas plataformas de ensino. Isso é um dado curioso, porque a maioria não teve problema. 78% disseram que não tem problema de comunicação com os professores. 79% não tem objeção ao modelo de ensino adotado na UF. 63% declarou dispor de espaço próprio para estudar em casa. Mais da metade. Quer dizer, parece que está tudo bem aqui. 51% apresenta dificuldade para organizar tempo para estudar. Aí a gente já vê aqui uma dificuldade para lidar com o tempo. Será que essa dificuldade é própria da pandemia ou já acontecia antes? 71% gostaria que o volume de tarefas fosse menor. essa reclamação, gente, ela aparece, é constante, apareceu também na nossa pesquisa. 37% se matriculou em até quatro disciplinas e a maioria, quer dizer, um número bem maior, 43%, chegou a se inscrever em mais de seis disciplinas. Então, a gente viu um aumento das matrículas de disciplina no período emergencial. 56% enfrenta alguma dificuldade financeira. 47% teve problemas de saúde na família durante o período. Aqui, a gente vai falar um pouquinho do percurso, que a gente é teórico, metodológico, a Jamile já adiantou um pouquinho, quer falar disso? Jamile, como é que foi que a gente fez? Ou Raíssa, Raíssa está aí ainda? Não sei se está podendo falar. Ah, então, tudo bem, gente, se vocês não quiserem, também vou falando, depois no debate a gente abre também, pode ser, né? Não quero, vocês podem falar à vontade, tá, gente? Pode me interromper, todo mundo, tá? Então, fico só eu falando, mas fica à vontade. Então, assim, o interessante foi que esse projeto, ele foi proposto como atividade da disciplina optativa etnografia e pesquisa em educação, uma disciplina que eu dei no semestre passado. Então, nessa disciplina, a gente fez um levantamento bibliográfico e a ideia era, ao final da disciplina, fazer esses relatos etnográficos, autoetnográficos, tá? só que aí a gente se animou muito desenvolvido ao longo do período emergencial. Então, nesse período emergencial, no período letivo, tá, de 2020.2, a Raíssa não está podendo porque está falando, está no trabalho, não faz mal, depois a gente vai para o debate, todo mundo pode falar. Então, olha só quanta coisa a gente fez, a gente fez o levantamento bibliográfico, a gente construiu o roteiro de auto-observação com os objetivos que a gente queria. Produzimos um texto sobre o marco teórico, cada uma das estudantes produziu um texto sobre um dos artigos que a gente leu e produzimos também os auto-relatos, né, auto-etnográficos. Eu, inclusive, só que depois eu me tirei da pesquisa porque fiquei só eu, então, assim, no futuro, se a gente fizer outras pesquisas, se a gente conseguir ampliar, que é o nosso objetivo, a gente pode voltar com o meu relato para poder comparar com outros professores, mas, no final das contas, eu achei que não era legal. Ficava, só tinha um indivíduo que era professor, que era o meu caso, né, mas eu fiz questão de participar para animar também as pessoas, os estudantes a participarem, né. Aí, depois, a gente analisou esse material, que foram esses relatos que, em média, tinham, sei lá, acho que umas três páginas cada um, né, Jamília? Foi, foram bem longos, isso foi um momento que a gente viajou mesmo, contando um monte de coisa, e foi um momento bem legal, porque se fosse um formulário, sabe, só para preencher, não teria sido tão rico, e a gente não conseguiria encontrar tantas especificidades, assim, interessantes para o nosso trabalho. Sim, e foi muito legal, depois, cada uma leu da outra, né, a gente comentou, teve a oportunidade de comentar, foi bem bacana. então, os encontros, depois de um certo momento do planejamento da disciplina, se transformaram em troca de experiências, né, e análise desse material, e a gente começou a trabalhar esse material, e aí a gente criou categorias de análise para analisar justamente esse material, a partir dos achados que a gente tinha, e chegamos a construir um relatório de pesquisa com todo esse material que ficou gigante, ficou com 46 páginas, né, aí depois que a gente viu isso, a gente foi assim, caramba, o que a gente faz com isso? Está gigante, vamos fazer um artigo, aí a gente não conseguia cortar, estamos nessa fase, tentando cortar, já conseguimos cortar para 36 páginas, mas ainda não, temos que cortar mais. É, bom, aí, o que a gente, o que a gente fez então? Nesse momento, a gente precisava depois revisar esse texto, melhorar esse texto, né, então deu vontade de continuar, então a gente continuou como grupo de pesquisa, inclusive fizemos já um projeto de pesquisa para tentar uma bolsa de iniciação científica para as alunas, né, e nesse semestre, então, a gente fez a revisão desse relatório e faltava fazer as considerações finais, construímos as considerações finais, projeto de iniciação científica para ampliar a pesquisa e construção dessa comunicação também, tudo isso a gente fez nesse semestre. O que é a autoetnografia? A autoetnografia vem do grego, auto, self, em si mesmo, e étno, que significa nação, no sentido um povo ou grupo de pertencimento. E grafo é escrever, né, a construção de escrita. Aqui está faltando, A ideia, então, é construir um relato, escrever sobre um grupo de pertença, um povo, a partir de si mesmo, né, então, o grupo de pertença, no caso, é estudantes de licenciatura de uma universidade federal, que faz parte daqueles 4,5%, da ótica daquele que escreve, o ponto de vista daquele que escreve. a etnografia é o estudo em primeira pessoa, tá? Isso aqui foi um dos autores que a gente leu. O objetivo, então, é contextualizar o fenômeno ao qual se está inserido a partir das suas experiências vividas, narradas e refletidas. E a partir também de uma técnica desenvolvida, criada pelo Clifford Gertz, né, que é a descrição densa, que é o método que busca compreender as estruturas significantes implicadas na ação social observada, né, que é uma coisa de descrever com muitos detalhes e tentar interpretar o que está acontecendo. O método de pesquisa, e a gente achou também, que esse seria um método de pesquisa apropriada ao período de isolamento social, já que, como é que você faz etnografia, faz observação participante, que são os métodos corriqueiros, né, de etnografia e entrevista no meio de uma pandemia. Então, a gente pensou, gente, esse método vai ser maravilhoso, né, porque no começo a gente chegou a pensar, vamos entrevistar os colegas, mas aí, como que a gente vai entrevistar os colegas? Não, vamos observar as nossas próprias práticas de estudo e foi isso que a gente fez. Aqui, a gente tem apresentação do que eu estou chamando de sujeitos pesquisadores. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são sujeitos de pesquisa, elas, né, que são todas meninas, né, são também pesquisadores, porque a gente está fazendo essa, essa metodologia da autoetnografia, tá? Então, nessa tabelinha aqui, a gente tem os nomes que são todos fictícios, né, para proteger a identidade dos sujeitos da pesquisa, e aqui a gente tem as idades, né, e essas categorias que a gente achou importantes. Então, a gente vê que tem pessoas, tem uma pessoa da geografia, as outras são da pedagogia, isso é um objetivo que a gente tem, né, ampliando a pesquisa, a gente poder ter outros cursos de licenciatura, no caso, política pública vai ficar de fora, porque não é uma licenciatura, né, por enquanto, talvez a gente pudesse até fazer para comparar, mas depois nas discussões a gente fala isso. A gente, em relação à cor, né, ao pertencimento, à identidade racial, vamos chamar assim, a gente trabalhou com autodefinição, né, autoatribuição, e pela autoatribuição a gente tem uma participante branca, três pardas, quatro pardas e uma preta, tá? O lugar de moradia, aqui a gente viu, né, mais ou menos, tem gente desde o terceiro período até o sétimo período, esse, essa, essa informação aqui é referente ao período em que foi desenvolvida a pesquisa, né, no período anterior, no semestre anterior. E o que que a gente vê aqui? Que desse grupo de um, dois, três, quatro, cinco, seis mulheres, né, lembrando que isso aqui é uma pesquisa exploratória, não dá pra gente fazer generalizações, mas chamou atenção que apenas duas eram de Angra, né, as outras moram fora de Angra, em Niterói, em Bangu, em Senador Camará, em Jacarepaguá, em Itaguaí, tá, em relação a trabalhar ou não trabalhar, a maioria trabalha, né, apenas duas não trabalham, disseram não trabalhar, duas trabalham em regime de freelancer, né, e duas tinham emprego fixo, tem emprego fixo, né, das seis, apenas uma tem filhos, um filho de seis anos, é a única casada, né, tem um casamento heterossexual e todas as outras tinham namorados heterossexuais, tá, a gente diz, só por dizer, porque isso não foi relevante, nem a cor, nem a opção sexual, não pareceu importante para o estudo, pode ser que em algum momento a gente veja alguma relação, mas por enquanto não. Então, aqui começa a parte legal, que é a gente trazer esses relatos, né, a relação prévia com o estudo, Maria e Alice fizeram toda a educação básica na rede pública, isso também me chamou atenção, né, do grupo de seis, só duas estudantes tinham feito toda a educação básica na rede pública, as demais fizeram parte na rede privada, só que de que jeito, né, vamos ver, o que a Júlia diz, no ensino médio eu passei todo em uma escola pública, pois sabia que meus pais não iam ter condições de pagar minha escola, e ainda para pagar os últimos anos do ensino fundamental da minha irmã. Então, a gente vê que nesse relato, a família da Jude, apesar dela se considerar uma pessoa com pouca renda, a gente até fez, depois a gente pode falar sobre isso, as dificuldades que a gente teve de classificar enquanto a renda, né, a gente nem usou esses dados, porque a gente até agora não está muito certa do, enfim, a gente está pesquisando ainda, depois a gente discute isso. Mas todas se consideravam mais ou menos pobres, né, com exceção de uma que ficou também surpresa na classificação do IBGE ser classe A, mas ela própria não se reconhecia como classe A, mas todas se reconheciam como classe C e B, não era isso, Jamília? Acho que C todas, né? A maioria se considera classe C. Classe C. Então, mesmo sendo essa classe C, né, a gente vê que existem estratégias dessas famílias de investir alguma parte da educação dos filhos ou de alguns filhos na educação privada por considerar que isso aumentariam as chances desse filho de mobilidade social, tá? Então, aqui no caso da Júdia, a gente vê um revezamento, né? Então, não dava para... A prioridade era que a outra irmã também tivesse o ensino fundamental como ela própria tinha tido numa escola particular, então, na hora que ela foi para o ensino médio, falou assim, então, agora você vai para o ensino público porque não dá para ter as duas filhas no ensino privado. Vamos ver aqui o depoimento da Hannah, né? Ih, essa daqui eu não botei quem foi que falou essa última. Minha trajetória escolar foi marcada por muitas dificuldades. Não tive matemática durante seis anos da minha escolarização. Gente, esse depoimento é muito importante para a gente ver o nível da escola básica pública brasileira, né? Então, seis anos sem aula de matemática. Fiquei sem ciências uns dois anos. Português nem lembro quanto tempo foi. Português ela não tinha aula. Então, quando fui estudar nesse colégio de bacana, ralei muito. Então, o caso da Hannah foi ao contrário. Ela estudou em escola pública primeiro e depois fez o ensino médio numa escola particular, que agora já não me lembro mais se era o caso, esse acesso à escola particular, não sei mais se foi a Jude, já não me lembro mais, mas uma delas era porque a mãe trabalhava na escola e tinha bolsa, né? Então, quando ela foi para essa escola, ralei muito para acompanhar a turma, tinha dificuldade de fazer conta de multiplicação, tá? Ali se diz que na ânsia de casar, é a casada, né? Logo acabei deixando as prioridades com os estudos de lado e com isso acabei reprovando o segundo ano do ensino médio. Ô, Jamília, posso te pedir um favor de você ficar ligada nas mensagens e se tiver alguma pergunta você anota para depois porque eu não dou conta de ficar vendo aqui, tá? Então, ela acabou sendo reprovada, então, uma trajetória também difícil, né? De estudo. essa daqui já não me lembro quem foi. A princípio, o meu curso seria Medicina Veterinária. Caso não fosse possível, optaria por Geografia ou Geologia. Por conta da nota de corte, não querer aguardar a fila de espera e também pelo medo de não conseguir nada, acabei optando pelo curso de Pedagogia. Esse relato aqui é muito importante porque ele é muito representativo dos estudantes de Pedagogia, né? É muito comum o curso de Pedagogia não ser uma primeira opção, tá? Então, é... Isso, isso também é importante. Para todas, o curso, os cursos escolhidos não foram primeira opção, aqui a gente tem exatamente sobre isso, olha, a princípio, para todas, gente, para todas as seis, a princípio, o meu curso seria Medicina Veterinária, se não fosse possível, ah, então eu tinha que ter tirado de lá, foi a Laura, tá bom, tá faltando, então peraí, vou acabar consertando aqui. Então, esse aqui sai daqui, era para ampliar aqui o espaço, né? Aqui a Laura, a gente já falou. O curso de Pedagogia não era a minha primeira opção, mas era o que tinha de curso público na minha cidade, ou seja, alguém de Angra, né? E era o qual eu sentia o mínimo de afinidade, não tinha muita perspectiva sobre o curso, afinal, a desvalorização docente é tão grande que quase ninguém fica feliz quando você fala que vai ser professor. Isso também é um dado bem, bem chocante, mas muito representativo, né? Aqui, a gente tem, é, aí a gente vem aqui para o lugar de estudar, que a gente trouxe também essas imagens que a gente achou bacana, né? Foi uma coisa que a gente fez na pesquisa, foi entender, ver como é que é o espaço de estudo, né? Então, por mais que, assim, isso bate um pouco pela pesquisa que a gente fez com os resultados da pesquisa desenvolvida pelo CEA, né? Que todas têm um cantinho de estudo, tá? Esse aqui é o da Jude, né? Então, a Jude tem uma estante com os livros dela muito bem organizados, uma mesinha de trabalho, né? Não é um espaço grande, a gente vê que tem aqui uma cadeira que não é uma cadeira apropriada para ficar muitas horas sentada, para digitar, né? As condições aqui, ela vai ter que ficar com a cabeça olhando para baixo que não é ideal, né? Na verdade, esse computador tinha que estar levantado, tinha que ter um teclado embaixo, as condições ergonômicas, digamos assim, não são adequadas, né? Mas ela tem um cantinho dela. Essa daqui é a Diana. A Diana não tem um cantinho para estudar na casa dela, tá? A Diana, então, estuda na cama, isso é bem comum nas outras pesquisas que a gente fez também com a Thalita, ela estuda na cama e usa aqui uma bandeja dessas de comer na cama, né? Para colocar o laptop dela, estão vendo? Aqui está o teclado, né? E ela reclama que às vezes fica com dor nas costas e tal. Aqui é o lugar da Alice, tá? Alice também tem um lugar bem bacana. Você vê que eu acho importante nessas imagens o cuidado dessas estudantes em organizar o espaço delas de estudo, né? e a gente observa por essas imagens que o estudo é um valor para essas estudantes, né? Elas podem ter dificuldade de estudar, podem ter dificuldade ainda de ler, de escrever, mas o fato de montar um mobiliário, mudar, mudar, montar um espaço é muito significativo para a gente ter ideia do valor que tem o estudo para essas estudantes, tá? Apesar das condições assim, são espaços simples, né? Com poucos recursos financeiros, mas muito carinho envolvido, né? Muito ajeitadinho e tal. Aqui o lugar de estudar da Laura, né? Aqui a Laura tem uma mesa bem pequenininha também, olha. Aí tem o cachorrinho da Laura, o ursinho da Laura, um laptop, então a gente pode ver que, de acordo com aquelas outras estatísticas que a gente viu, as nossas estudantes, né? Do, os sujeitos pesquisados da nossa pesquisa todas têm laptop, tá vendo? Tem laptop e celular, né? E tem uma coisa, tem várias canetinhas, tem um cantinho organizado. Já falei de todas já, né? O lugar de estudar. Na pandemia, foram observados a partir desses relatos autoetnográficos também, né? A dificuldade de se desvincular das atividades domésticas e das demandas dos familiares. Isso foi a principal dificuldade. Necessidade de dividir o notebook ou espaço físico com familiares. Isso também a gente observou nos relatos. reclamação quanto ao excesso de trabalho dos professores com a substituição das aulas sincrônicas por tarefas, né? Isso aí me chamou bastante atenção também, é um dado para a gente pensar, né? Quer dizer, o professor dá menos aula sincrônica, mas cada semana ele dá uma tarefa para substituir a aula sincrônica que ele não deu. Dificuldade, e isso fica muito sobrecarregado para os alunos, dificuldade de concentração para estudar, ambiente familiar difícil, pressão psicológica, falta de apoio e falta de prática, dificuldade de conciliar estudo e trabalho, né? Foi outra coisa que a gente observou sabendo que a maioria é... a maioria trabalha, né? Falta de imobiliado adequado, dores no corpo, essa questão ergonômica, né? Opa! Apesar de todas essas dificuldades, preferem o ensino remoto. Isso foi uma coisa muito curiosa da nossa pesquisa, tá? E a gente vai saber por que já, já. O uso do tempo livre foi uma outra questão que a gente... um outro eixo, né? Do nosso roteiro. Um roteiro semi-estruturado, né? estar disponível para os demais. Isso até a gente ficou se perguntando. Será que era uma questão de gênero, né? Em todas essas... Todas essas mulheres tinham, relatavam a dificuldade de serem muito demandadas pelos parentes, né? Pelo companheiro, pela família, né? E quando tem tempo livre querer atender aos outros, né? Será que isso é uma coisa feminina? Isso é uma coisa para a gente desenvolver no desenvolver da pesquisa. O que elas fazem no tempo livre? Gostam de ler. Vocês viram que o quarto, o lugar de estudar delas tem bastante livro, né? Gostam de ler, de conversar com amigos, assistir séries e filmes, jogos em família, assistir jogos de futebol, fazer trabalhos manuais, namorar, assistir BBB, redes sociais, podcasts, terapia, cozinhar em família, contar histórias para os filhos, cuidar da beleza, visitar parentes, dormir, fazer trilhas, ir à academia, brincar com a cadelinha. Porque a gente já até viu a cadelinha, quem é? Finanças na pandemia. Isso aqui também foi surpreendente, né? Para muitas, o período de pandemia significou uma economia para aquelas que não moram em Angra, né? Porque tiveram, ficaram dispensadas de pagar aluguel do espaço em Angra e transporte. Com exceção de uma, a Laura, que continuou pagando o aluguel em Angra. Porque ficou na expectativa de voltar, não se desfez da casa, tinha lá a mobília também, algumas conseguiram quitar dívidas no período da pandemia. A casada sustentava a casa na época, isso aí depois mudou. O marido, na época, estava desempregado. Então, ela tinha esse papel importante. Para as solteiras, com dinheiro da bolsa ou algum trabalho temporário, pagam seus gastos pessoais. Isso é importante também. Então, o que a gente vê a partir desse dado? Que essas jovens solteiras, elas, a família delas, de alguma forma, por mais que tenham, sejam vulneráveis economicamente, a gente não sabe exatamente quanto, a gente não fez essa pesquisa, de ver, mas todas se consideravam classe C, a família prescindia da contribuição dessas filhas para compor o orçamento familiar. De tal forma que os dinheiros que essas solteiras recebem, seja com trabalho, freelancer, ou com bolsa, ou algum trabalho temporário, é exclusivamente para pagar seus gastos pessoais, com roupa, com livro, com suas coisas pessoais. Elas não têm que pagar o aluguel da família, não têm que comprar comida. Relataram que tiveram gastos com aumento de banda larga e roteador, pacotes extras de internet no celular. Estudo na pandemia. Estudar assistindo, elas preferem, estudar assistindo às aulas gravadas no horário mais conveniente é uma facilidade. Então, isso é interessante também, porque as que trabalham, elas já trabalhavam antes também da pandemia. E aí, como elas são trabalhadoras, elas acharam que isso era uma facilidade, poder assistir, estudar assistindo as aulas num outro horário alternativo, no horário que seja mais conveniente. Dificuldade de ler tanto texto sobre carga de leitura em semestres reduzidos. Os semestres já são reduzidos, então, elas têm essa queixa de que os professores dão muita leitura. Isso é uma coisa bem importante para a gente pensar, que a gente talvez tenha que rever como professor, talvez seja melhor ter menos carga de leitura, fazer uma leitura mais intensiva do que extensiva. Dificuldade de não poder ler os textos impressos na pandemia. Isso também, algumas falaram isso, que preferiam o texto impresso. Então, isso me chamou a atenção, porque todas são mais jovens que eu, e eu praticamente já não leio mais, eu não imprimo mais texto para ler. então, eu estou totalmente adaptada à leitura em suporte digital. Só que eu tenho um tablet, então, se eu tivesse que ler no laptop, eu acho que seria mais inconveniente, por isso que eu levanto sempre a minha bandeira política, eu acho que deveria ser uma luta política dos estudantes, cobrar uma política pública que desse aos estudantes universitários, pelo menos no ensino superior federal, um laptop, um tablet para cada um, sabe, para poder ler, facilita muito, porque hoje em dia eu acho que o texto impresso, enfim, está com os dias contados. No estudo remoto e emergencial, a mais carga de leitura, o ensino remoto e emergencial, a mais carga de leitura e trabalhos. não ter que se deslocar para o IEAR e poder estudar em casa é um conforto para elas. Os laços com os professores se estreitam através do WhatsApp, isso também foi muito surpreendente, porque é uma coisa que normalmente se diz que tem um prejuízo grande na pandemia, porque vai ter menos contato com os professores e tal. Eu, por exemplo, e a Jamile, a gente ficou super próxima, né, Jamile? Sem nunca, nunca, nunca pude abraçar a Jamile, só abraço virtual, que a gente já se deu bastante até, né? O comprometimento dos professores no ensino remoto emergencial, segundo essas alunas, é desigual, ou seja, tem alguns muito dedicados, outros menos dedicados e outros bem pouco dedicados. Aqui vamos aos relatos, né? Eu me sinto muito indisposta, quando eu me sinto, se me sinto muito indisposta, quero descansar depois do almoço ou minhas costas doem de ficar sentada, eu deito na minha cama e continuo assistindo a aula, lendo ou assistindo algum vídeo. Se preciso beber água e ir ao banheiro, consigo sem perder nenhuma explicação. me sinto mais à vontade para interagir, não preciso me preocupar com trabalhos em grupo que eu odeio, não passo frio com ar-condicionado, sinceramente, não vejo pontos negativos, o ensino remoto tem sido muito produtivo. É interessante que a Berenice, além do mais, ela tem um pouco de fobia social, tem que pensar isso também, Então, no caso dela, foi ótimo. Variedade de materiais disponibilizados, indicados, ou as atividades diferenciadas que no meio digital, que o meio digital permite, como presença de um convidado externo, de outro estado, em uma aula, em uma das aulas, ajuda na motivação e no sair da bolha, enquanto a mesmice é um pouco entediante. E argumenta que o nível de exigência está próximo aos tempos normais e a grande questão do ensino universitário em tempos de pandemia é que os semestres letivos são encurtados. Então, a Alice está reclamando aqui, por um lado, que a exigência está muito grande, que tem o mesmo tipo de cobrança, às vezes até maior, e em semestres mais curtos. Mas chama a atenção de que as aulas podem se tornar mais interessantes no ensino remoto, que você pode chamar um professor, um convidado. bom, se bem que no ensino presencial também poderia, mas é mais difícil, né, mas menos acessível. A Laura vai dizer, apesar de antes ter achado que cursos à distância eram totalmente inviáveis, hoje eu vejo que acaba facilitando a vida de muita gente. Tanto que se perguntassem hoje se eu prefiro o ensino remoto ou presencial, eu provavelmente escolheria o primeiro. a Hannah, o que mais mudou nos meus estudos durante a pandemia é a sobrecarga de trabalhos. Alguns professores perderam a noção e não entendem que temos outras aulas. Eu não estou mais aguentando, quero largar tudo, não sinto que com resumos ou esta sobrecarga eu esteja aprendendo algo. Tem professores que não gravam as aulas, passam PDF que são ilegíveis ou até mesmo uma foto muito mal feita dos textos. Olha aí, tanta coisa para a gente pensar como professor, que a gente pode melhorar. E aqui, essa categoria foi uma categoria muito curiosa que a gente não fazia parte do nosso roteiro, são coisas deliciosas de uma boa pesquisa, mas que na discussão essa categoria apareceu porque era um tema recorrente nos relatos de todas essas mulheres, das sete, inclusive eu, que não sou aluna, mas também respondi isso. Então, isso me fez lembrar a sociologia dos suportes do Martuccilli. Então, o que elas vão dizer? Que apesar de todas as dificuldades, ter um companheiro ajudava bastante. Então, vamos ver esses relatos. Logo, a situação tornou-se insustentável, refere-se à casa de seus pais onde mora. E eu fui para a casa do meu namorado, onde permaneci por quase três meses. O clima lá é harmonioso e pude organizar melhor minhas atividades. Os dias, Berenice, os dias em que eu fico na casa do meu namorado são os que eu mais consigo descansar a mente e me desligar das obrigações e problemas. A Laura, o que me sobra de sanidade, risos e saúde emocional é grande parte dos esforços que o meu namorado faz. Sei que príncipes encantados não existem, mas o Orlando é quase um, garanto. A gente ficou super best friends do Orlando, porque o Orlando trazia frutinha para ela, fazia várias coisas. a gente vê nesses relatos, a gente pegou só três trechinhos, imagina, nosso relatório final tem 46 pais, agora está com 36. Então, elas falam de como esse suporte ajudou, ajuda elas, inclusive de momentos de desistir de tudo. E aí, o namorado fala, não, vamos lá, não desiste, não, tem um que estudava junto com a namorada também, tá? Então, as considerações finais. O importantíssimo para começar a fazer essa, essas considerações é que os nossos dados não podem ser generalizados, essa ressalva é muito importante, a gente não está aqui propondo a generalização desses dados, nem poderia, a gente não é doido, né? Porque são só seis relatos. embora sejam em profundidade, porque são uma descrição densa, né? Mas nossos dados não podem ser generalizados, tem caráter apenas exploratório, mas indicam necessidade de aprofundamento, ampliando a amostra de colaboradores. Dados, o que a gente observou também, chamou nossa atenção, é que os dados são discrepantes com as duas pesquisas quantitativas, né? Porque nas pesquisas quantitativas, em geral, os estudantes, os resultados dizem que os estudantes não são, que o ensino remoto não dá, porque as pessoas não têm como estudar, não têm dinheiro, não têm internet, não têm celular, não têm nada, é uma miséria total, né? e a gente não viu isso, né? A gente viu que tem, todo mundo tem seu cantinho, todo mundo tem seu laptop, falta um pouquinho, às vezes, nos nossos encontros mesmo não dava para aparecer o vídeo, só aparecia o áudio, às vezes, a internet caía, mas isso não era realmente um impeditivo. E, principalmente, um dado muito impressionante foi a preferência por esse tipo de ensino, por ele apresentar várias vantagens. Isso chamou muita atenção e a gente agora quer aprofundar esses dados para ver se isso se repete com uma amostra maior, né? Então, o que a gente viu nesse grupo é uma prevalência de ganhos em relação às perdas, né? Devido a prescindir dos grandes deslocamentos, será que é isso? Então, parece que sim, em relação financeira, né? Houve economia para a maioria, tá? Economia não só de deslocamento de dinheiro, como também de tempo, né? Um ganho imprevisto. O marido da Alice ficou desempregado e aprendeu a cuidar da casa e dos filhos para a mulher trabalhar, né? Então, foi uma coisa, um ganho aí que teve durante a pandemia para a Alice. Outra coisa que a gente chegou à conclusão é que custa caro estudar em Angra dos Reis, né? Acaba sendo um privilégio de poucos, né? Vários estudantes não... É proibitivo para muita gente poder fazer um curso afastado da sua família, afastado do seu local de residência. Para a maioria, as condições econômicas não são tão desfavoráveis, ou pelo menos não são impeditivas, né? O mesmo não se daria na educação básica, então a gente está fazendo outra ressalva aqui. Essas coisas que a gente observou nesse grupo, né? A gente não está defendendo de jeito nenhum o ensino remoto para sempre, né? A gente reconhece que na educação básica tem muito mais prejuízo e as dificuldades são muito maiores, lembrando que o nosso grupo é um grupo muito seleto, né? Porque é 4,5% de todos os 10% de estudantes que têm acesso ao ensino superior. Então, assim, é a seleção da seleção, né? Mas não é o caso da educação básica, então para a educação básica tem que ter outras considerações. Os problemas de internet não foram apontados como impeditivos, nenhuma nos seus relatos espontâneos falaram que não dava para estudar porque não tinha internet. O papel dos suportes emocionais foi um achado surpreendente, interessante, né? A gente até brincava, por trás de uma grande mulher sempre existe um homem carinhoso, né? Tem aquela música do... É, atrás de um homem sempre existe uma mulher feliz, então atrás de uma mulher estudiosa de ensino superior tem sempre um príncipe encantado tipo Orlando que vem dar creminho com creme de leite moranguinho, com creme de leite, coisinhas assim que o Orlando fazia. A gente, então, tem agora um desafio pela frente, né? A necessidade de ampliar o estudo diversificando as características da amostra. Então, assim, eu botei amostra entre aspas porque no trabalho etnográfico a gente não trabalha com amostra, não trabalha com estatística, mas tem muita discussão metodológica sobre isso. Apesar da gente não trabalhar com essas, com essa lógica das pesquisas quantitativas, né? É importante a gente diversificar, então a gente quer ter mais estudantes da geografia, por exemplo, a gente quer incluir no nosso estudo os rapazes, né? Será que os rapazes por trás dos rapazes estudantes também têm o apoio emocional de uma namorada, de uma companheira, né? Será que os homens têm que trabalhar mais ou menos? Será que a pandemia impacta mais para os homens do que para as mulheres? Não sabemos, né? Temos que pesquisar. A gente viu que para a maioria a licenciatura não era a primeira opção, né? A gente descobriu isso, que a alegria de dispor do seu tempo livre é um privilégio de classe e o estudo como suporte e como refúgio, né? Isso é muito interessante também, né? Em vários relatos aparecer, a gente podia até fazer uma categoria aqui com trechinhos, né? Que o estudo aparece como um refúgio, assim, tipo, quando está tudo ruim em volta, na família, crise, ah, eu vou estudar, né? Então, o estudo também tem essa função. e todos falam da necessidade de relaxar a mente, né? Então, a gente vê que o estudo é um trabalho, é um trabalho muito cansativo, às vezes, exaustivo. Eu estou lembrando aqui que eu, teve um período que eu tinha uma, quando eu estava fazendo mestrado, e meus filhos eram pequenos, né? Eu tinha uma faxineira que ia lá em casa e eu falava para ela assim, bom, agora você e meus filhos dormiram, você não me chama para nada porque eu estou trabalhando. E eu ficava estudando, né? E ficava na rede lendo. E ela ficava revoltadíssima e vinha com a vassoura, assim, sabe? Com um pouco de raiva e falava assim, trabalhando, trabalhando, como se o que eu fizesse não fosse trabalho, né? Então, como se estudo não fosse trabalho. Então, para as classes populares, tem vários autores que dizem isso, o estudo não é considerado um trabalho, mas pelos relatos desses sujeitos de pesquisa, a gente vê que sim, é um trabalho muito cansativo, né? E que é pouco valorizado, inclusive, porque parece que você não está fazendo nada, né? Parece que você está, especialmente se você tiver uma rede de resolver ler na rede, mas a gente sabe que dá muito trabalho ler, né? Ficar uma hora inteira lendo um texto, duas horas lendo um texto, é muito cansativo e há uma necessidade de relaxar a mente, tá? Aqui foram os artigos que a gente trabalhou, né? Esse artigo aqui que eu escrevi sobre a carreira dos usuários da cultura escrita e a formação de professores, um ensaio etnográfico, o desafio da página em branco, a escrita de mulheres universitárias de setores populares, esse texto foi publicado na Espanha, esse texto aqui que eu publiquei junto com a Malu, que é minha amiga, leitura escrita fora das salas de aula em uma escola de formação de professores, vivência ou experiência, o trabalho da Thalita, que a gente já mencionou, o papel na universidade, na construção do hábitos da cultura escrita acadêmica entre estudantes trabalhadoras, né? Essa pesquisa aqui é muito interessante, está disponível no repositório para vocês verem, o trabalho do Gusso, tá? Que está nesse livro aqui sobre ensino superior em tempos de pandemia, diretrizes à gestão universitária, e o trabalho do Santos sobre o método da autoetnografia na pesquisa sociológica, atores, perspectivas e desafios. Então, com isso, a gente acaba a nossa apresentação e abrimos para as perguntas e o debate. Quem quiser falar alguma coisa? Oi? Posso falar uma coisa? Só um pouquinho? Tudo à vontade. Sim, como você mesmo concluiu, no nosso trabalho, a gente tem que deixar sempre muito claro realmente que tudo isso que a gente viu foi um grupo seleto, sabe? E a gente conseguiu entender que mesmo que as condições para o nosso estudo eram coisas básicas, a gente ainda estava num lugar de privilégio, querendo ou não, sabe? E aí, um grande questionamento que a gente ficou foi, será que as demandas que a gente vê agora também não são demandas que já tinham, inclusive no ensino presencial, sabe? Porque a gente conseguiu entender que a pandemia conseguiu, assim, abrir, abrir não, escancarar as feridas que já tinham, sabe? No quesito das dificuldades socioeconômicas das pessoas em geral. Então, aqui falando especificamente sobre os estudantes, será que algumas dificuldades já não tinha antes? Essa falta de um cantinho próprio, essa falta de apoio, sabe? Familiar, enfim. Será que essas coisas tem a falta de material, sabe? De um computador para você conseguir digitar os seus trabalhos e tudo mais? Porque, por exemplo, é uma facilidade, né? Um pouquinho mais, por exemplo, quem mora em Jacuacanga, no presencial, eu consegui ir no laboratório digitar um trabalho se você está sem computador e tudo mais, mas quem mora em outros bairros, por exemplo, não tinha isso, sabe? Então, e outra vez a gente viu também que mesmo tendo os materiais, às vezes as pessoas precisam dividir o material com outras pessoas da família mesmo, sabe? Então, e aí a gente acaba pensando, né? Poxa, ok, veio o ensino emergencial, ensino remoto emergencial, mas foi pensado realmente para esse público que faz parte dessas universidades, públicas, sabe? Porque já tinha os dados antes de fora o perfil desses alunos, mas foi pensado que realmente esses alunos iriam alcançar e conseguir, sabe, se manter nesse ensino de uma maneira que, sabe, que, enfim, fizesse o ensino funcionar. Então, eu acho que é o grande questionamento, sabe? Foi divertido e aproveitoso para a gente conseguir entender, inclusive, inclusive conhecer, né? Sobre a autoestinografia, que foi, para mim, foi uma coisa nova, porque eu não conhecia e é muito rico, sabe? Uma pessoa, claro, a gente tem a categorização de a gente estar num grupo específico, porque se trata de estudantes, mas, sabe, das pessoas conseguirem em primeira mão dar seus relatos abertamente. Eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente viu também que, em geral, na academia não é vista como um método científico, mas é sim um método científico. Então, eu acho que isso foram contribuições muito interessantes e, no geral, sendo algo positivo ou não para os estudantes o ensino remoto, acaba sendo um instrumento para a gente pensar, sabe? Se, estando à distância ou presencial, o ensino está funcionando e todos estão tendo condições de aproveitar esse ensino. Sim, muito bom, Jamile, porque realmente acho importante isso que a Jamile trouxe, de escancarar do ensino remoto, escancarar problemas que já tinham antes e eu acho que o problema que já tinha antes, principal, além dos recursos materiais, é a falta de familiaridade com o estudo mesmo. Eu sei como é difícil numa família, eu, por exemplo, estudei a minha educação básica inteira sem ter um espaço próprio para estudo na minha casa, porque não tinha, estudava na mesa da cozinha, entendeu? Depois é que eu fui poder, quando a minha irmã saiu de casa, que eu pude fazer um cantinho de estudo no meu quarto, mas, em geral, eu dividi o quarto com a minha irmã e não tinha espaço, não tinha espaço físico e não é só espaço físico, é interessante isso. Numa família de classe trabalhadora, onde as pessoas, nas suas famílias de origem, não tinham um lugar para estudar, no mobiliário da casa, sabe, se você vai, por exemplo, na Toxtoc, que é uma loja de imóveis e tal, a gente vê mobília própria para o filho do casal, né? Então, tem toda a mobília de escritório para casa, mas quantas pessoas têm acesso a isso, né? Então, essas pessoas estão em formação ainda, estão se tornando estudantes, né? Eu acho que a gente não estuda, estuda pouco na educação básica, aprende pouco a estudar, né? Estudar é um trabalho, é um trabalho, é muito cansativo estudar. Então, eu acho, por exemplo, um resultado aí dessa pesquisa faz a gente pensar como professor na necessidade de diminuir a carga de trabalho, né? Eu tenho diminuído bastante a minha, né? Hoje em dia, meus alunos que estudam comigo têm uma carga bem menor, com exceto dessa disciplina, com exceção dessa disciplina que acabou, mas é porque o pessoal foi topando, né? Que acabou sendo um trabalho enorme, mas todo mundo topou, tudo bem. Mas normalmente não, eu prefiro que eles tenham uma leitura, isso que eu falei, intensiva, né? Ler um texto, eu peço que leia um três, cada estudante, né? Do que toda semana ter que ler um texto e fazer um resumo, ter que ler um texto e fazer um resumo. Não vai ler, entendeu? Porque não tem condição, só se fosse já muito proficiente, né? Tá bom, gente? Adorei, muito obrigada, estão todos convidados, quem quiser participar como pesquisador ou como colaborador da pesquisa com seus relatos. E aí